Venham ver, meninas, essa super aula aqui que eu preparei para vocês. Então, já amoleci, já empurrei essa cutícula e vim agora com o alicate cortando, tirando a primeira camada inteira, tá bom? De cutícula. Vem aqui do outro lado fazendo o mesmo processo, alicate de vai e vem, movimento vai e vem para cortar. O alicate que eu estou utilizando aqui é o 777 da Mundial. Aqui eu corto a lateral, venho agora removendo aqui todo o excesso da cutícula que eu cortei, faço o contorno, novamente eu vou lá dentro, o movimento vai e vem e venho cortando essa lateral aqui. Vocês notem, meninas, que fazendo dessa forma a gente não vai cortar a cliente e machucar e a gente também não vai acabar quebrando essa lateralzinha da unha dela lá dentro e não vai encravar. Então, facilita muito. Molhei, sequei, vejo se ficou alguma pelezinha, se ficou eu volto, ó, venho conforme a cutícula aqui, meninas, eu vou virando o meu alicate também para encaixar certinho lá dentro, tá? E lá dentro a cutícula interna, vocês notem que eu estou com o alicate bem fechado, eu trabalho somente com a pontinha dele e venho bem devagarinho fazendo todo esse contorno. removi e olha como já ficou bem fundinho, vem aqui erguendo, sempre abrindo o dedo, a pele do dedo da cliente, já começou a ficar bem fundinho, a gente vem, ó, agora vamos do outro lado que já terminamos. meninas, vocês notaram que está com uma rachadura aqui no dedo, na unha da cliente, pois bem, eu acho que ela acabou batendo a unha ou usou algum sapato que apertou e rachou, mas estava intacta a lâmina porque ela está bem grudadinha embaixo, então não tem o que a gente fazer, eu fiz o meu trabalho sem mexer ali naquela lateral, tá bom? E aqui o processo é igual a gente sempre fala, aqui bastante cuidado e vem aqui sempre abrindo, ó, lá dentro eu puxo a pele do dedo dela e olhem só o tamanho da pele que vai sair daqui, meninas. vem aqui com o alicate bem fechado, vem fazendo o cortezinho bordado e vem empurrando e olha como que saiu bastante cutícula aqui de dentro, olha como que está ficando. E vocês, meninas, vocês têm dificuldade nessa partezinha aqui que é o cantinho das unhas para remover? Vocês picam? Uma dica muito importante é vocês trabalhar somente com o pontinho do alicate, assim vai fazer com que não pique a cliente. Vem, ó, sempre indo para frente, quando não der para empurrar para frente, eu vou beliscando e puxando para trás. E olha já que contorno que está ficando. Veja aqui, ó, e às vezes, meninas, vocês vão pegar cutícula mais fina, que não vai ter essa cutícula interna, depende muito da cliente, tá? Vem, ó, removendo, fazendo esse cortezinho bordado que a gente costuma fazer, é para poder abrir o dedo da cliente e sair toda aquela pelezinha que gruda nas unhas, que não dá para empurrar com a espátula. Então, assim, a gente vem fazendo, ó, com bastante cuidado. E sem pressa, tá, meninas? Eu demoro, assim, em torno de duas horas para fazer um pé com esmaltação. Olha, removi tudo, venho dando acabamento, vejo o que ficou ali dentro. Ficou uma pelezinha bem pequenininha, venho removendo ela de novo. Molho. Vejo se vai levantar alguma pele. O que levantar de pelezinha, eu venho removendo de novo, tá, meninas? E olha como que ficou. Eu removi, me contem se vocês gostaram desse resultado e se vocês têm alguma dificuldade para mim trazer mais vidinhos como este para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até logo!